Plantei um sítio no sertão de Peritiba Dois pés de Quataíba, Caxumanga e Cajá Peguei na enxada, como pega um catingueiro Fiz aceiro, botei fogo, vá ver como é que tá Tem abacate, genipapo e bananeira Milho verde, macaxeira, como diz no Ceará Cebola, quento, andu, feijão de corda Vinte e pouco não engorda, até o gado no currar Com muita raça, fiz o taglinazinho Nem pede pra saninho, veio a terra sem miar Agora veja, compadre, a safadeza Começou a marvadeza Todo bicho vem pra cá Não plantou capim, né? Pra boia, barna, rabo Eu tô virado no diabo Eu tô redado com você Tá vendo tudo e fica aí barado Com cara de viado que viu o catinguele É... Sussuarana só fez perversidade Partal foi pra cidade Piro a minha saco Dona Boza só vive na amargade Me faça caridade Se ferida no pé Sago e trepado no pé Da goiabeira Saringueira Macaxeira Tem teta, mano, ar Minhas galinhas já não ficam mais sanadas E o galo de madrugada Tem medo de cantar Não plantou capim, né? Pra boia, barna, rabo Eu tô virado no diabo Eu tô redado com você Tá vendo tudo e fica aí barado Com cara de viado que viu o catinguele Não plantou capim, né? Pra boia, barna, rabo Eu tô virado no diabo Eu tô redado com você Tá vendo tudo e fica aí barado Com cara de viado que viu o catinguele A catinguele Não plantou capim, né? Pra boia, barna, rabo Eu tô virado no diabo Eu tô arredado com você Tá vendo tudo e fica aí barado Com cara de viado, homem Que viu o catinguele A cuma, a cuma é Tão doce que chega, meu nego Ó, gente Aperitiva Pra saudade retar, né? Hummm Aperitiva 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 Aperitiva